Olá clientes e amigos do Guarani Auto Persia, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços. Esse vídeo aqui em questão é da inspeção e embalo da rabeta traseira para a moto Shinerai XY150-5, a Shinerai Max. Moto aí muito idêntica a moto da Honda, a moto da Titan. Estão conferindo aí, produto semi novo, em bom estado de conservação, adquirido por nosso cliente aí no site Mercado Livre, pelo cliente Edson. Então estamos começando a inspeção aqui, segue junto da rabeta traseira as duas carenagens laterais já com adesivos, a carenagem central, que já se encontra parafusada, original no local, e ainda tem essa borda de proteção aqui, essa borracha. Produto semi novo, praticamente é novo, possui micros arranhões devido a estocagem, parado aí no estoque e também no balcão de atendimento. Produto esse oferecido no site Mercado Livre e que vai ser inspecionado, embalado e entregue da forma como consta o anúncio em vídeo e também no anúncio aí do Mercado Livre. Então aguarde o próximo vídeo aí, todos os nossos clientes sempre recebem o vídeo de inspeção e embalo do Guarani Auto Peça.